O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Bora aí Um pedulzinho agora Começando agora Um pedulzinho para voltar O ritmo O ritmo de dois anos atrás Vai demorar Aí a gente chega lá É isso aí Eu pretendo fazer a trilha do areal Sentido Estrada da Granja Na estrada de Santa Marta E é isso aí Já já a gente volta E aí Mais uma tomadinha agora Estou aqui no final do Terras Alcoaville É Sentido Pegar a estrada da Granja Um percurso aí na frente Então Vamos onboard aqui comigo Vamos lá Bora Bora Aqui é uma descidinha Bora lá Bora lá Bora 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 Eita pinicão Pinicão do Alphaville A minha direita, a beiradinha aqui Eita pinicão do Alphaville Eita pinicão do Alphaville Bora lá Bora Cachorro Cachorro Tem que ver pra ver se ele não vai atrás né Bom pessoal aqui é só descida viu Antes antes eu fiz subindo Tiro oposto aqui Meu pé de vela girando Não pode parar não Ah cachorrinho Eita Cachorrinho ali assusta um viu Bora Solta Vai que Vai que É visado que as vezes Pode vir um desavisado ali Ele vem descendo eu descendo também Aí todo mundo A tendência é soltar Começa a subir aqui Pra mim Já o cara vindo ele A partir daqui é só descendo Agora Eu vou descer Bora Vamos lá 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 Pedra e cascário Pedra e cascário Pedra e areia Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viu aí? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal Vou fechar essa tomada aqui Até a próxima tomada, valeu Pedalzinho chegando ao fim, ó a velhinha ali dentro Ó quem tá aqui também, ó É o neném, é É, ó aí ó, quem vê me Ei neném, neném Aqui ó É isso aí Pedalzinho concluído, valeu